Eu sou chipadão e elas gostam disso Só vem aqui no morro pra fuder comigo Porém no tatuar pegada de bandido Soco, soco na buceta de bicho 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 Max Films, arranho qualidade Soco na buceta de bicho Soco, soco, soco Soco, soco, soco Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Terrete em paredão Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Viola, 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 viola Selva Paredão Neguinho do Celta Cezinha, Cezinha Paredão no manguinho Na BL Se liga aqui, se liga aqui Eu esqueço Eu sou chipado Eu sou chipado Pegada de Sobe aqui no morro Pra poder comer Moreno tatuador De bandido Soco, soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Max Films, alta qualidade e potência Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho As cinco produções A 5 produções Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Soco na buceta de bicho Jé Betão transforme Viola, viola, viola Eu sou chipadão, pegada devolvido Sou bem aqui no muro pra poder comigo Moreno da tua, pegada devolvido Soco, soco na buceta de bicho 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 Soco Soco, soco Soco na buceta de bicho 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 Soco na buceta de bicho